Estrela Bet Messi é o Toad, ele é o Maiar Não tem um melhor, ninguém toca no homem A Copa ele ganhou Tem sete balão, Doric é mais um E de troféu já não falta mais nenhum E os seus críticos tomaram no bumbum No News ou depois Quando o moleque era só um anãozinho Mas logo viram que sete não era daqui Por que num conterraqueu jogou bola assim? Messi é o Goat, ele é o Maiar Não tem um melhor, ninguém toca no homem O E.T. causa um frenesi O Maior que eu vi, o Mar Brabo tem nome Gol, é gol, é gol O anãozinho é gol É gol, é gol, é gol É um capeta Messi é o Goat, ele é o Maiar Não tem um melhor, ninguém toca no homem Messi, Messi, ele faz e acontece Já virou lenda viva Até rei te reconhece com a Copa que ganhou Eu já digo sem rodeio Que no top dos maiores O E.T. tá lá no meio Quem pega o cara, quem tanto ficou de cama Se amar o homem for um crime eu vou encamar Quem duvidava dele tá bobo até agora É que o Messias deita nos haters tenta chorar Messi é o Goat, ele é o Maior Não tem um melhor, ninguém toca no homem O E.T. causa um frenesi O Maior que eu vi, o Mar Brabo tem nome Gol, é gol, é gol O anãozinho é gol, é gol, é gol É um capeta Messi é o Goat, ele é o Maior Não tem um melhor, ninguém toca no homem O Sли buff conversa O Sli buffоры O Sli buff Se évidemment O Sli appel